E atenção para essa história que eu tenho que te trazer a partir de agora, 18 e 12. Vamos falar da tragédia envolvendo uma família em Arapongas. A morte da pequena Beatriz Mendonça, de 12 anos, no final de semana e que tomou conta de toda a cidade. Ela e o pai, Anderson Leal, 42 anos, foram atropelados por um carro em Arapongas. Agora vem a situação mais grave. O motorista foge do local sem prestar socorro. A pequena Beatriz, apenas 12 anos, como eu disse, não resiste aos ferimentos e morre no local. O pai dela também foi socorrido. Hoje, a polícia apreendeu o carro, que foi... É esse carro que vocês estão vendo nas imagens, o carro envolvido no atropelamento em uma chácara. Acontece que a polícia continua as buscas pelo motorista, que até agora não se apresentou. A nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre essa tragédia. E você acompanha a partir de agora. O veículo que foi encontrado em uma chácara está com a frente danificada e o vírgula dianteiro estilhaçado. Um sobrinho do motorista foi encaminhado para prestar depoimento e acabou sendo liberado. O condutor fugiu do local sem prestar socorro e pode se apresentar à polícia civil a qualquer momento. Por enquanto, a delegada que cuida do caso não quis dar entrevista. Beatriz voltava com o pai por esta rua aqui em Arapongas. É uma região distante da cidade, com poucas residências. Os dois tinham passado a tarde toda em uma chácara confraternizando com alguns amigos e voltavam para encontrar com a mãe da garota, que estava em um veículo e vinha buscar o marido e também a filha. Foi neste momento que o carro, que veio no sentido contrário, acabou acropelando o pai e também a garota. Beatriz foi lançada contra este poste e bateu fortemente a cabeça. Socorristas do SAMU tentaram reanimá-la por quase uma hora, mas ela morreu no local. Uma criança que teve politraumatismo, várias fraturas pelo corpo, foi praticamente uma hora de manobras de reanimação para a gente tentar salvar a vida da criança, mas não obtivemos sucesso nesta vez. O pai foi encaminhado para o hospital João de Freitas, em estado grave, com traumatismo craniano, trauma de tórax. Foi encaminhado para o OMPAR, pelo pessoal do bombeiro, para dar sequência no atendimento dele lá. No local do acidente, sobraram apenas o chinelo do pai, Anderson Leal, e a presilha do cabelo de Beatriz Mendonça, que tinha só 12 anos de vida. A rua onde o atropelamento aconteceu não tem câmeras de segurança. No velório da menina, parentes estavam revoltados com a imprudência do motorista, que preferiu fugir do local em vez de parar e prestar ajuda. A gente ficou tanto preparado para o Natal, e esse indivíduo fez isso não sei o porquê, porque ele pegou eles por trás, eles não pegou nem pela frente, entendeu? Meu sobrinho está lá, hospitalizado, que não tem nem condições de me ver a filha. E a gente quer justiça, que as autoridades tomam a providência o mais rápido possível. Apesar do silêncio da polícia, a família de Beatriz quer justiça. A gente só pede justiça mesmo, de verdade, que prende essa pessoa que fez isso com ela, com eles. Meu irmão está arrasado, a família inteira está arrasada, gente. Isso não pode ficar impune mesmo, de verdade, não pode. Tem que prender a pessoa que fez isso com ela, tadinha. A menina está a vida inteira pela frente ainda. 18h17 e nós vamos ao vivo com o Pedro Marconi com mais informações, porque existe a expectativa de que o motorista que atropelou a Beatriz e o pai dela se apresente a qualquer momento na delegacia de Arapongas. Até durante a tarde existia essa expectativa, até o momento não aconteceu, mas ainda isso acontece nos próximos minutos, nas próximas horas, Pedro. O Gans, existe essa expectativa, como você muito bem usou a palavra. Nós estamos em contato com a assessoria da Polícia Civil e também com a delegacia de Arapongas durante todo o dia de hoje, principalmente nessa parte da tarde. Mas até o momento a Polícia Civil não confirma se o motorista se apresentou com o advogado, como havia essa promessa, essa possibilidade. Então, ainda existe essa expectativa e se nós tivermos essa confirmação da Polícia Civil, até para saber se isso realmente aconteceu ou ficou para outro dia, trazemos ainda hoje aqui no Cidade Alerta, Buganza. Obrigado pelas informações. Mais uma vez, 18h18 triste, mais uma vida se perdendo no trânsito, mais um caso que se repete, dessa vez de uma criança que tinha uma vida inteira pela frente, mas nós já mostramos aqui tantos e tantos casos, não é? Nós mostramos casos há três, quatro anos sem solução como esse? Nós mostramos o caso recente do motorista que, além de atropelar e matar uma vítima que estava em uma moto, agrediu o nosso cinegrafista e continua solto? É tantos e tantos casos de injustiça que a gente traz aqui que isso, na minha opinião, acaba incentivando a pessoa que não tem caráter, a pessoa que não tem um pingo de amor no próximo, a pessoa que não tem um pingo de discernimento a fazer uma atitude como essa, a tomar uma atitude como essa. É a sensação da injustiça, é a sensação de que se parar no local e tiver algo de errado, o flagrante deve levar direto para a cadeia. Mas se se apresentar depois com um advogado, vai responder em liberdade, vai recorrer e durante todo esse período vai ficar solto, não é? E essa sensação, infelizmente, tem incentivado esses motoristas que são, com certeza, irresponsáveis, que não tem um pingo de caráter, a tomar atitudes como essa. Infelizmente, enquanto isso não mudar, enquanto essa lei não mudar, enquanto não tornar a lei mais rígida, eu vou ficar trazendo aqui dezenas, centenas de casos como esse. A gente vai aguardar, a gente vai cobrar, a gente mais uma vez vai fazer o nosso papel de mostrar, a gente vai mostrar quando o motorista se apresentar. Agora, infelizmente, vai acontecer o que tem se repetido durante todo o ano. Vai se apresentar com o advogado, vai dizer a versão dele, não vai ter como fazer, por exemplo, um bafômetro, porque já vai ter passado pelo prazo, não vai ter como justificar, de repente, o que aconteceu, porque pode ser que ele mude a história. Agora a polícia está lá, tentando prender, buscando câmeras de segurança, mas até quando a gente vai ficar no nosso país com casos como esse? Mais uma família destruída, mais uma vida perdida da Beatriz. Eu vou seguir nesse caso e posso trazer a qualquer momento mais detalhes aqui no Cidade Alerta. 18h20.